O Alvo Humano O personagem teve uma série que foram uns 12, 15 volumes Esse aqui é o volume 2 E aí eu trouxe ele só para complementar Porque é interessante, qual que é a ideia? O Alvo Humano, o Christopher Chance Ele é um personagem que é bastante de décimo escalão Mas ele praticamente não tem poderes Mas tem a incrível capacidade de se disfarçar de outras pessoas Do modo mais básico possível Colocando maquiagem, colocando enxerto e essas coisas E aí o que ele faz é se disfarçar dos clientes dele Para ser o alvo de um assassinato E geralmente a ideia do Christopher Chance é ele ser morto Ou estar preparado para ser morto, para não ser morto de verdade Mas para que a pessoa que tente matar o seu cliente Se revele e aí ele consegue prender Bem, no primeiro vídeo eu falei sobre uma série de 2010 Que eu gostei bastante, teve umas duas temporadas Tinha um ritmo todo bastante divertido É difícil definir o alvo humano Porque ele não é um gênero Não entra no gênero tradicional de policial Nem de investigação, nem de crime Mas ele caminha entre todos eles Justamente por essa característica do personagem Então se vocês forem, não sei onde que vai ter Que streaming que vai ter isso Talvez no Star Plus Não tem, nem imagino onde que pode estar Ou na HBO Mas deem uma chance para o Christopher Chance Essa é uma série bem legal Foi ok, foi cancelada, não teve final Mas cada episódio é bem divertido E aqui a gente tem uma representação Mais recente e mais clássica do personagem Bem, só para falar Essa é a Human Target do Peter Milligan É um encadernado, tem cinco É da edição 6 a 10 E traz três historinhas soltas A primeira é de uma página De uma edição só A primeira e a última é uma edição só E o arco principal Ele chamou Living in America Ele está no meio Ela conta Ela dá exemplos de participação De como o personagem pode atuar Na primeira é um padre Que está sendo alvo de uma pessoa Ele pode ser morto a qualquer momento O Christopher Chance Se fantasia do padre Para tentar capturar esse carinha E aí ele descobre que o padre é pedófilo E tem o desenvolvimento Da história Essa eu acho que é a história mais pesada Desse arco O segundo arco Ele vai envolver Um grupo terrorista Dos Estados Unidos Que ele atuava na década de 70 Aconteceu uma coisa Por um erro Eles se explodiram Praticamente acabou Esse grupo Explodiram Literalmente Uma bomba explodiu Matou algumas pessoas E as que sobreviveram Foram viver suas vidas Sendo investigadas Obviamente Pelo 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 Esse ataque E a última história É uma história bem divertida Também Mostrando que o Christopher Chance Ele aceita trabalhos De qualquer lado da lei No caso Ele substitui um grande Um... Não vou dizer um rei do crime Mas é um... Um criminoso conhecido De Los Angeles Só para ele ter Pelo menos cinco dias De glória Enquanto o Christopher Chance Ele faz... Pratica crimes Para esse criminoso Ele voltar ao auge O criminoso Ele vai viver sua vida Com a sua esposa E as suas amantes É divertido Dinâmico Bem... Bem legal Bem, não sei se isso aqui Veio no Brasil Living in America Mas só para mostrar Um exemplo E é o segundo volume De uma coleção de três volumes Então está lá no meio E dá para entender perfeitamente São histórias Bem... Independentes E é um personagem Que acho que Deveria ter mais chance De ter mais histórias Bem, o Tom King Ele pegou o Christopher Chance Para dar um grande arco Em doze partes O Christopher foi Contratado pelo Lex Luthor Para substituir o Lex Luthor Numa situação Que ele poderia ser morto Bem... O... O... Algo humano Ele toma um veneno E essa... Essa série Vai mostrar Os... A morte dele Os... A investigação Para descobrir Quem que estava por trás Do assassinato do Lex Luthor Ou da tentativa De assassinato do Lex Luthor Que resultou Na inevitável morte Do... Morte definitiva Do Christopher Chance E aí bem Na primeira edição Nas primeiras seis edições A gente vai acompanhar Essa investigação Ver o que acontece O veneno vai agir E vai matar ele em doze dias Coincidentemente Para coincidir Com as... O número das edições No meio disso A grande... O... O grande... É... Suspeito É a Liga da Justiça Internacional Aquela liguinha Lá A Liga da Justiça Mais... De humor E mostrando Que esses personagens Eles acabam tendo... Sendo sim heróis Mas heróis ainda são humanos E recorrem em erros E tem suas próprias ambições E... Não gosta de algumas pessoas E quer vingança No caso A vingança Contra a morte da Gelo A Gelo ressuscitou A gente vai acompanhar A Gelo Se envolvendo Inclusive Romanticamente Com o Christopher Chance E ela Quem matou Quem tentou matar O Lex Luthor Está todo envolvido Com a Liga da Justiça Vamos visitar Cada um deles Tem... É... Interações Bem diferentes Entre cada personagem É bem divertido A primeira... A primeira edição As primeiras... É... Primeiras... As primeiras seis partes Primeiras seis Números do... Dessa série Mas... Naquele caso Ele é muito voltado Para a investigação mesmo Para a questão De um detetive Tentando descobrir Um assassino E aí todo O Tom King Consegue construir Um cenário Que vai misturar Essa... Vai pegar esse clima Do noir Já foi falado Por várias pessoas Também já comentei A ideia do... De um desenvolvimento Do gênero Narrativo noir Mas... Em Los Angeles E tal Com muito sol Muita... Muita luz E aí você tem Toda uma... Ambientação Narrativa no ar Mas uma ambientação É... Da narrativa gráfica Mais... Solar Para dar o... Para dar o contraponto E funciona muito bem Ele traz Essa investigação No segundo volume A investigação A gente descobre Quem que está por trás Dos assassinatos Quem foi O mandante E quem foram As... As pessoas que se envolveram Nessa... Nessa questão Tenta resolver também Um outro Elemento de... Uma... Um outro elemento Que acontece Uma outra situação Que acontece no primeiro volume Que foi bastante impactante E aí a gente tem Esse... O romance dos dois Também, né? Da... Da gelo E do... E do algo humano É bem legal É um thriller Né? É um suspense Bastante intenso Eu acho que aqui A gente tem Inclusive Muito de uma discussão Sobre a morte Sabe? O personagem principal Ele está vendo A inevitabilidade Na morte Final Que está chegando E as pessoas E as pessoas Em volta dele Ele... Existe uma discussão Quase como Um pré-luto Um luto Por aquilo Que ainda vai Vai acontecer Até Persecção Mania de perseguição Na verdade Um medo Que ele tem De... De coisas que ele fez E de quem Pode ir atrás Esse aqui São eles no deserto A gelo Fazendo essa Casa de gelo No meio do deserto Para eles ficarem Completamente isolados Vários segredos Vão sendo revelados Se desenvolve De uma forma Bem interessante Cada um dos personagens Que aparece Nessa... 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 Segunda parte A gente tem A fogo A gelo O Gnort Aparece É muito bizarro Esse... Lanterna verde Meio cachorro Alienígena Meio cachorro Que tá... Foi expulso Da tropa E tá bebendo Ele... Tem uma grande versão De bebê Na terra mesmo Tem o Soviet Supremo Faz muito tempo Que eu não vi O Soviet Supremo Na verdade Ele é um personagem Bem... É... Secundário Que quase nunca aparece Aqui A fogo Por exemplo E o Soviet Não sei Aqui nessa... Nessa edição Pra vocês verem O envolvimento deles É muito natural É... Muito legal Sabe O Tom King Eu não canso de... De falar como eu gosto Do Tom King Ele tem uma narrativa Ele tem uma construção De roteiro Muito... É... Ao mesmo tempo Que dinâmica Mas muito orgânica A história Ela se... Eu não vi pontas soltas Nessa... Nessa série E essa edição Ainda tem uma Uma história especial Que quem fez os desenhos Os desenhos Foram o Kevin Maguire Principalmente o Kevin Maguire De encontros anteriores Do Christopher Chance Com alguns membros da Liga Como A Fogo O Gladiador Dourado E tem... E o Guy O Guy Gardner Eles... Foram encontros Não muito bons Todas... Missões do Christopher Chance Que acabaram Se resbalando Ou se encontrando Com esses personagens Com esses heróis Da Liga da Justiça E que... Não deu muito certo As coisas... A missão Do Christopher Por causa desses personagens E aqui Pinta características Bastante Únicas De cada um Eu acho que o Tom King Consegue atingir muito bem E... Desenhar muito bem Cada um dos personagens Nasceu No seu... Nos seus múltiplos formatos Mais de humor Mais dramático Mais... Reflexivo E estourado Completamente Então é uma história É um encadernado Que vale bastante a pena Ele foi lançado Aqui no Brasil É capa cartonada Tem duzentas De história Tem duzentas e trinta páginas Quase Tem alguns extras Pouquíssimos extras Nessão Mais as capas E ele ficou Infelizmente Num preço de setenta e cinco reais 74,90 Então procura Por... Em promoção E tal Que... Bem É uma história que vale a pena Se vocês tiverem Gostarem dessa linha Foge do super heróico Mas encontra o super heróico De alguma forma Tá pelo seu black label Mas... De certa forma Até daria pra entrar Dentro do... Da continuidade É... Comum Olha só Mais uma... Uma cena Os desenhos Do Greg Smallwood Tão sensacionais Quem faz essas... As cores Acho que foi... É o próprio... É o próprio Greg Smallwood Que faz as cores E enfim Vale... Acho que vale bastante a pena Quero saber de vocês Se vocês conhecem O Alvo Humano Já viram aquela série Que eu falei Leram outras histórias Do personagem A gente conversa Nos comentários Enquanto isso Me sigam no Arroba pra seu lugar Eu falo sobre filmes e séries Lá no Instagram Tem o link da Amazon Qualquer compra O link da Amazon Me ajuda bastante A trazer coisas novas Trazer coisas diferentes Como vai em cadernados Em inglês Ou mesmo Esse... Essa série do Alvo Humano Que também não foi Muito barato Então entre Compre qualquer coisa Através Desse... Desse link da Amazon E tem o Fataleza Quântica Que é o podcast Onde eu faço Com o Rafael Do Multiverso 38 A gente conversa Sobre filmes Séries Quadrinhos São várias referências Várias... Recomendações Então são episódios De certa forma temporais Procure Spotify Anchorage Qualquer outro Cregador de áudio A gente conversa Nos comentários E é isso Vou ficando por aqui Até mais E bons quadrinhos